E aí galera, Paulo aqui do Canal do Músico, aqui no Estúdio V15 pra trazer mais uma super máquina, o P1DC pra vocês esse super violão da linha japonesa da Takamine então já dá um like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo então esse super violão da Takamine aqui eles são violões diferenciados, digamos que eles são feitos artesanalmente, eles são feitos à mão tarraxas gotô, muitas peculiaridades, os ajustes deles a tocabilidade, o braço, então é um violão todo diferenciado são captações exclusivas que a linha japonesa tem nós aqui vamos fazer um som com condensadores ele não tá plugado, não tem um cabo aqui e vamos tentar deixar o som mais fiel possível pra você ver e ouvir esse super violão pra você sentir exatamente o timbre que você procura num violão japonês são violões com um valor um pouco mais alto porém eles te entregam o valor que ele te entrega ele é absurdamente maior que qualquer violão de linha de entrada, nos violões intermediários esses são violões profissionais você pode ver vários artistas nacionais principalmente o do sertanejo utilizam os Takamine japonês artistas internacionais temos o Garrett Brooks que é muito famoso, tem o GB7C, tem o violão Signature segue o canal, se inscreve aqui porque já já em alguns dias digamos assim faremos um vídeo com o GB7C que é um violão da linha Signature da Takamine um japonês também então vou fazer uns acordes, umas novas aqui e a gente vai ouvir esse super violão acordes simples, algo mais direto pra você estar sentindo o peso do som desse violão então já dá um like, se inscreve no canal e vamos para o som do violão você consegue sentir a leveza do violão pra tocar eles vêm com corda 012 de fábrica e parece que você está tocando uma corda 010 a questão do equalizador e a captação a captação é diferente, a gente vê aqui dois o captador onde tem o rastilho dividido e embaixo ele tem o famoso palentetic então ele dá uma qualidade muito maior de som quando você precisa que ele abra o som num PA numa mesa digital, num ambiente diferenciado você vai sentir que o violão entrega o que ele promete ele é um violão que é chegar, plugar e tocar não tem muito o que equalizar essa linha como toda a Takamine já você chegou, plugou e toca ele em qualquer lugar porque eles são violões diferenciados na questão de som e tocabilidade tá certo galera? se inscreve no canal pra mais revistas vai ter muito som, muita curiosidade, muito material legal e você só vai receber a nossa notificação se ativar o sininho então clica lá em se inscrever e ativar o sininho pra mais vídeos sobre essas super máquinas que nós temos aqui na loja disponível pra você mais informações aqui embaixo em toda a descrição e no nosso site você entra em contato conosco pra tirar dúvidas deixa um comentário também porque fala se você já tem, se já testou se algum amigo, se você já viu um violão desse em ação se você tem o sonho de adquirir esse violão então fala com a gente, deixa um comentário a gente te responde lá valeu galera, até mais! e aí e aí e aí e aí e aí